Se você vive nas aparências, você não existe. Diálogo Estou chegando ao ponto de deixar muita coisa. O que, por exemplo? Meu egoísmo, arrogância e orgulho. A senhora sempre teve a ideia anteriormente de que essas atitudes é que lhe dariam força e poder. Note, o leitor, que o ser humano acredita que sua glória vem da arrogância e egoísmo, porque aí ele pode imaginar, delirar, ser detentor de todo o poder. Página 77 do livro Terra, o planeta ilusório Do doutor Norberto Kep немножко do inimigo de E nós Em poucas Amor Amor Escrime Vamos Também To Amor Amor Astagism Amém.